Música Eles tem topete de grandão, robustez de grandão, só que na verdade não passam de um metro de altura. Música Os mini pôneis são o xodó do Ari, que é funcionário público e inseminador na prefeitura de Ituporanga. Mas no sítio no bairro Gabiroba não são só eles que tem este tamanho todo. Tem ainda os mini bovinos e também as cabras pequenininhas. Ari, então de onde foi que surgiu essa ideia de ter uma fazenda em miniatura? Começou no ano de 2000, quando eu adquiri esse sítio, uma pequena propriedade perto da cidade. O meu sonho era sempre ter um terreno, mas o que eu consegui foi esse pequeno. E numa exposição que eu fui, há uns anos atrás eu cheguei lá e vi entrando na exposição uma mini fazendinha. E na verdade, o nio útil, o agradável é onde eu comecei. Isso aconteceu em 2000. Se faltava espaço, sobrou dedicação e o que era hobby acabou virando negócio. Qual foi o primeiro que tu conseguiu comprar? Uma mini pônei. Daí depois vieram as mini vacas e depois mini caprinos. Só que os primeiros que eu adquiri não eram com documento. Daí eu fui negociando, fui vendendo. Hoje o que eu tenho, meu plantel, hoje todo registrado. Hoje eu faço parte da associação em Minas Gerais, dos criadores de mini pôneis brasileiros. Considerado mais dócil do que os pôneis médios, as fêmeas dos pequeninos chegam a no máximo 98 centímetros. E os machos a 93. O reizinho tem ainda menos, cerca de 75 centímetros. E é cheio da panca e ainda meio famoso. Foi um que eu adquiri do cantor lá da dupla, do César Menotti e Fabiano, né? Há uns anos atrás, esse é bem famoso. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? Tá meio parecido, né? Isso, meio gordinho também, né? Só não no tamanho. Não era eu, não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Brincadeiras à parte, o fato é que esta é uma criação muito fofa. O filho do Ari, o Leonardo, de 11 anos, é o ajudante. E tem também uma verdadeira paixão pelos minis. Diferencial é que assim, como a propriedade era pequena, uniu muito o agradável. Então, os animais pequenos e a valorização também. Um animal desse, um mini-animal, vale muitas vezes até o dobro de um animal adulto. E não tanto pelo valor, mas pelo gosto mesmo, né? Que a gente foi se apegando e se torna um pet, né? Tem o prazer de criar, né? Os filhotes saem daqui a partir de R$ 2.500. Uma característica que eles têm é que eles são muito dóceis, né? Essa é outra vantagem deles. Além da miniatura, são os animais bem dóceis. E é por isso que o pessoal se encanta, né? Pelo tamanho e justamente pela docilidade, né? Imagina, já é pequenininho assim, fofinho. Aí você ainda, se tiver uma intimidade, ainda pode chegar a fazer um carinho. Imagina quem é que não gosta, né? Ah, sim. Então, hoje, essa é uma função que te satisfaz muito. Ah, sim, sim. É que a gente é funcionário público, né? Que nos outros, para relaxar, a gente vem para cá, né? A gente cria, como eu disse, não tanto pelo valor. Hoje, mais mesmo pelo gosto, né? Peguei, a gente pegou gosto pela coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto